A gente antecipou movimentos ontem, na verdade, né, ontem a gente estava falando sobre esse caso e falamos, inclusive, fizemos a figura, Gabi e Chico, do Bolsonaro como aquele personagem do desenho animado que está num penhasco agarrado só naquele galinho de árvore, né. Então, hoje pela manhã, o Jornal Globo publicou muitas matérias em off, na verdade, micro vazamentos do que teria dito aí o ex-comandante do Exército, confirmando o temor que nós tínhamos ontem. Qual é o grande temor, a figura que nós fizemos ontem? O Bolsonaro aí agarrado nesse galinho de árvore no precipício e os generais e os demais lá em cima do precipício, pensando que eles podem ser jogados do precipício também, olham para baixo, né, Gabi, e pensam o seguinte, bom, esse aí já foi, então tudo que a gente puder, a gente vai jogar em cima desse cara. E é exatamente o que está acontecendo agora. Eu peço que as pessoas tenham atenção em relação a esses movimentos, inclusive os próprios vazamentos. Vejam só, o ex-comandante do Exército, ele falou por cerca de oito horas. Vejam que curioso, a única coisa que vazou para a imprensa, magicamente, e aí nós não temos como saber como isso vazou, mas para as pessoas saberem também, a gente joga muito limpo aqui, né, Gabi? Muitas dessas coisas vazam através de advogados, tá, gente? Para vocês saberem, a gente só tem vazamento que vem através da PF, do MP, do judiciário, muita coisa vaza através de advogados. Então é importante a gente notar a quem os vazamentos favorecem. Qual foi a única coisa que vazou, por enquanto, desses depoimentos? Que houve, de fato, as reuniões onde se discutia a possibilidade de um golpe de Estado, porque isso não tem mais como negar, isso já há vastas evidências em relação a isso, então é impossível que eles mintam em relação a isso, até porque a Polícia Federal está fazendo triangulação dos telefones celulares. Então é muito fácil saber quem se encontrou com quem e quando. Vamos lembrar que uma informação como essa já vazou mostrando que o Felipe Martins e aquele padre de Osasco se encontraram com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Então essa informação já é pública. Nós sabemos por quê. Triangularam as localizações dos celulares no mesmo dia, na mesma hora, e viram que essas pessoas estavam todas no mesmo lugar. O comandante do Exército e também o comandante da Aeronáutica, então estão confirmando a reunião em que o Bolsonaro teria conversado sobre essa possibilidade do golpe. Falaram mais ainda que houve duas reuniões, uma na presença do Bolsonaro e uma sem o Bolsonaro, e que partiu do Bolsonaro essa ordem. Ou seja, os caras estão aí em cima lá do precipício, na beira do precipício, jogando pedrinha na cabeça do Bolsonaro. O que é que vai acontecer a partir de agora? Nós temos vários investigados nessa investigação. Algumas pessoas estão presas, outras estão respondendo em liberdade. Cada um deles, Gabi, vai tentar salvar a própria pele. O que é que se avalia como estratégia de defesa a partir de agora? Eles estão todos com seus advogados, olhando para tentar entender quem já foi, ou seja, quem não tem mais salvação, e o Bolsonaro, caso nada extraordinário aconteça, não tem mais salvação nesse caso, será no mínimo denunciado pelo Ministério Público, virará réu nesse processo. Isso aí é o mínimo que se espera. O Bolsonaro, em alguns meses, réu nesse processo. Então é claro, como nós falamos ontem, como funciona em relação ao crime organizado. Lembram da figura que eu fiz ontem, do cidadão lá que já está preso, já está respondendo por vários crimes, vai ficar 20 anos na cadeia? Então o grupo, sempre que puder, vai jogar novos ou antigos crimes em cima desse cara, mesmo que não tenha sido ele que tenha cometido os crimes. Com isso eu não estou dizendo que o Bolsonaro não seja responsável por tudo isso. Agora, a gente tem que ficar muito atento aos movimentos. Todo mundo que estava abaixo da cadeia de comando, a tendência agora é jogar a bola para cima. Para quem é que eles estão jogando a bola apenas nesse único vazamento das oito horas que acabou escorrendo para a imprensa hoje pela manhã, através do jornal O Globo e dos seus repórteres e colunistas. De que tudo se concentrava no Bolsonaro, e no limite, no limite, o que falou o ex-comandante do Exército, vai parar lá no ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira. Então é isso, é uma estratégia de defesa, eles estão olhando para o precipício e estão pensando o seguinte, olha, o Bolsonaro já está agarrado num galinho só, o Paulo Sérgio Nogueira já tem vasta documentação também mostrando que ele pode ser um dos responsáveis por isso, já está tentando se agarrar num galinho no precipício, então esses dois já não têm mais salvação, a gente não vai morrer abraçado nessa gente. Então vamos tentar empurrar e vamos usar, como eles usam no Exército, a cadeia de comando. É isso que o ex-comandante do Exército e o ex-comandante da Aeronáutica estão fazendo nesse momento. Eu não estou dizendo com isso que o Paulo Sérgio e o Bolsonaro não sejam responsáveis, e muito menos estou dizendo com isso que eles estejam mentindo. Mas é claramente uma tentativa de dizer, olha, eu estava cumprindo ordens, e as ordens ilegais eu tentei da melhor maneira possível não cumprir. Então foi graças a mim também que esse golpe não deu certo. Eu quis trazer isso aqui ontem, porque a gente já levantou essa hipótese ontem, antes dessas notícias surgirem, a gente tem até alguns prints que a gente separou e do Jornal Globo, que são as manchetes de hoje de manhã, muito cedo eu fiz o Desperta ICL, aí o Freire Gomes disse à PF que Bolsonaro e o ministro da Defesa apresentaram duas minutas do golpe, ou seja, está com eles, foi com eles. Tem uma outra manchete que a gente separou também, também essa do Jornal Globo, que dá conta aí, a PF ex-comandante detalha a reunião de ministro da Defesa de Bolsonaro sobre a trama golpista. Militares detalharam ao menos duas reuniões com o general Paulo Sérgio Nogueira, no qual se discutiu o golpe. Então vejam só, Bolsonaro e no limite, Paulo Sérgio. E aí nós temos uma outra manchete, que foi publicada pelo Jornal Globo também, Forças Armadas, aqui é um plural desconhecido de pessoas, porque nós não sabemos quem, quem, Forças Armadas quem, não sabemos, nenhuma dessas pessoas das Forças Armadas fala em ON, como se diz no jornalismo, são todas pessoas falando anonimamente para colunistas de jornal, então a gente não sabe se é uma pessoa, duas, se é metade do alto comando, se a gente dá ativa, se a gente dá reserva, não sabemos. Então a gente, por um princípio de apuração jornalística, a gente não pode generalizar Forças Armadas. Então a gente poderia dizer assim, algumas pessoas das Forças Armadas tentam blindar o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, porque o movimento, Chico, é esse, é de jogar em cima dessas pessoas. É, Demori, é off isso aí, do Globo, mas eu suponho, eu suponho que seja a corrente majoritária das Forças Armadas hoje, quer dizer, entre o alto comando do Exército, a começar do comandante, do general Paiva Neto, quer dizer, esse pessoal que ficou nas Forças Armadas quer se ver livre desse entulho dessa gente que resolveu apoiar um capitão para mandar em general e um capitão mal soldado, incompetente, chamado Jair Bolsonaro. Então, aí deu nisso que deu, deu nisso que deu. A gente não, acho que a gente não devia nesse momento ficar julgando o depoimento de Freire Gomes. Será, será que ele, ele foi omisso dele não ter denunciado, ele não deu voz de prisão ao Bolsonaro? Não sei, eu acho que é, sabe, não é interessante esse tipo de discussão. O negócio é o seguinte, talvez que tenha ajudado a gente a ter esse depoimento de oito horas tenha sido o general Braga Neto, que saiu publicamente chamando o general comandante do Exército de cagão, e instigando os seus companheiros, esse Braga Neto aí, instigando os seus companheiros atacar o comandante da aeronáutica, o Batista Júnior, quer dizer, o Braga Neto faz isso, então cria dissensão entre eles. E é nessa racha entre a turma golpista, que são afiliados lá atrás de Silvio Frota, de Costa e Silva, é um bando militar, é um bando militar, eternamente golpista e saudoso da ditadura. tinha um certo protagonismo quando o capitão Jair mandava em tudo, só que a coisa não deu certo, não costuma dar certo quando o capitão resolve mandar em general. E agora o general Freire Gomes resolve falar durante oito horas, dizem que foi cerca de 300, foram 300 perguntas. O cara que responde a 300 perguntas por oito horas não está inventando histórias, porque teria que lutar com a própria consciência para se manter coerente durante todo o tempo. Falou na condição de testemunha que se ele fosse acusado, ele poderia não responder para não prestar depoimento contra si mesmo, mas foi como testemunha. E talvez também irritado, não só pela tentativa de golpe, com o que aparentemente ele não concordava, tanto é que não ajudou a botar as tropas lá fora, na rua, mas certamente irritado com Braga Neto e outros que o colocam como traidor, vários dizem que o Freire Gomes é traidor, cagão, coisa desse tipo, falar, é, vou contar quem são vocês para que o Brasil saiba. Eu acho que é um momento auspicioso para a gente se livrar desse tipo de comportamento militar no país, para que eles entrem na Constituição e cumpra o seu papel previsto.